Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Primeiro amor, primeiro namorado, primeira decepção Às vezes eu fico me perguntando se eu parei a minha vida por um ano porque eu estava sofrendo por você Ou porque eu não sabia o que ia fazer A gente se acostuma com a presença do outro E eu me acostumei a fazer planos em que você estava E me senti completamente perdida quando eu vi o seu lado do guarda-roupa vazio Não me venha agora com esse ar de arrependimento Dizendo que deveria ser eu no lugar dela Sabia exatamente o que estava fazendo, sim E soube exatamente quando me traiu e um ano depois se casou com outra A questão não é ser o tião A vida é mais prática do que a gente imagina E assim como aquele guarda-roupa velho Você já não cabe na minha vida E assim como aquele guarda-roupa velho